Olá, que tal viajeres? Eu sou o Roba e eu sou a Vitória e hoje a gente tá, ó, Primavera Sound, Barcelona. A gente tá aqui no Primavera Sound e vamos te ensinar a entrar de graça nesse festival. Só que pra isso você tem que ficar aqui vendo o vídeo. Vem com a gente! E o Primavera Sound ele fica aqui no Parque do Fórum, no Parque del Fórum, que fica do ladinho do Museu de Ciências Naturais de Barcelona. E uma das maneiras de chegar lá no Primavera Sound, no Parque del Fórum, é de metrô, na linha amarela. A gente tá aqui na Estação Girona, que já deixa a gente lá no Parque del Fórum, super pertinho pra entrar. Nunca foi, vamos ver se é pertinho mesmo, daqui a pouco eu mostro. Chegamos na estação. Será que é longe? Será que é perto? Será que é perto? Barulhão, né, da porra. Vamos ver, já mostro. Então, o resultado saindo aqui do metrô. A gente tá na porta do metrô e é aqui, ó. Ops, aqui. É muito perto, eu não sabia que ela era tão perto assim. Gente, tem estacionamento de bicicletas para vir ao festival. Tombo. Tem banheiros ao redor aqui, mesmo fora do festival, não precisa ser dentro do festival. Aqui tá um banheirinho. Ali tem mais, tem uns restaurantes, uns bares aqui no calçadão, quando você desce do metrô. Todo mundo gestionado. Tem bastante trânsito, então vem a de transporte público, obviamente, né? Barcelona não é uma cidade pra carro e nem táxi, por favor, né? O transporte atende todo mundo. Então vamos dar uma volta aqui nesse lugar bonito. Primeira vez que a gente vem e vamos lá. Gente, tava aqui fazendo uma pesquisa, porque, né, a gente também é cultura. E eu tava vendo que o parque do Fórum foi construído em 2004. Não faz no tempo, é um parque super... tem já aí os seus 20 anos? Tem, mas é um parque super novo pra Barcelona, que é uma cidade super histórica. Ele fica localizado numa parte bem moderna da cidade. Ele fica um pouquinho depois do parque... do parque não, do bairro do Poblenu, que era uma área industrial. Então aqui sempre foi, assim, não foi muito bairro, era mais indústrias, escritórios. Mas, para o Fórum Universal das Culturas, foi criado este parque, que é um parque à beira-mar. Vocês vão ver, tem umas piscinas naturais construídas no mar. Então tem umas pedras, assim, que são umas piscinas naturais que são abertas ao público. E também tem esse parque, que ele também é um espaço aberto, com umas estruturas de teto solar, pra energia solar, pois também somos ecológicos. E aqui, geralmente, é onde acontecem os festivais, feiras, festas da cidade. Porque é um lugar que é... É, além de estar dentro do bairro, mas ele é um pouquinho mais afastado, então ele é um espaço muito aberto pra ser utilizado pra eventos e coisas culturais. Estamos entrando! Então, ó, aqui a gente já entrou num aplicativo que chama... Acess Ticket. Acess Ticket. Ai, meu Deus. E aí você consegue as entradas nesse lugar. No caso, teve muitas pessoas que tiveram que comprar, porém, se você usa as redes sociais dos eventos, que é muito bom aqui em Barcelona, talvez até no resto do mundo, eles sempre anunciam alguma coisinha, algum... Como é que chama? Easter egg. Easter egg. Então, gente, enquanto a gente aprecia essas imagens maravilhosas que o Ruba fez, eu vim aqui com algumas curiosidades sobre o evento. O Primavera Sound foi criado em 2001, sendo ele tá completando 22 aninhos, apenas um bebê, e a ideia dos criadores era trazer pro palco bandas emergentes no cenário musical. Isso quer dizer que o line-up do festival tinha e ainda tem um grande número de bandas que estão crescendo, mas que ainda não possuem fama o suficiente pra chegar em festivais ou shows de grande porte. E como a gente já falou, não sei se a gente já falou, o Parque do Fórum, ele fica aqui na beira da praia, e uma das curiosidades é que é um evento sustentável. Todos os eventos que acontecem aqui no Parque do Fórum usam a energia solar da maior placa solar da Europa, que é essa daqui. Ali atrás tá o mar, não sei se dá pra vocês verem. Acho que dá, né? Aqui, ó. E essa daqui é a placa solar. E esse ano, tirando a data de hoje, né, que eu já falei que é o Best Job Boys, tem algumas outras atrações bem grandes, como a Rossalia, que há muito pouco tempo atrás trocava aqui nas ruas de Barcelona, né, de graça pra ganhar moeda. Tem também o retorno do Depeche Mode, que tá com disco novo aí. Sabe mais quem? Tem mais quem? Tem Calvin Harris, caguei. Nesse caso, vale muito a pena você dar uma olhada sempre, todos os anos, no line-up do festival, de todos os dias, porque sempre vai ter uma banda muito boa, que você vai poder falar pros seus amiguinhos, ah, eu já conhecia de muito tempo atrás. E se você quiser vir pra Paquerá, aqui no Primavera Sound, pode vir. Tá cheio de boizinho e boizinha incrível. E o Primavera Sound tem esse nome, obviamente, porque ele dá início aqui, ele acontece um pouquinho antes do verão, no final da primavera, a gente tá no dia 31 de maio, o verão começa, tipo, 20, 21 de junho. Ele também é o início dos festivais da Europa. E ele acontecia somente em Barcelona. Esse ano, ele está acontecendo simultaneamente em Barcelona e Madrid. E como vocês já sabem aí, também partiu pra outros países, como Colômbia, Argentina, Paraguai, Brasil, né, que agora tem o Primavera Sound de São Paulo, que também acontece na primavera. Pelo que eu sei, esse ano vai ser em dezembro, dia 1º de dezembro, ou algo assim. Esse evento, em pouco tempo, passou de um evento local pra um evento internacional gigante, em que, realmente, vem gente do mundo inteiro. E tem gente que vem pra cá só pra passar esses dias no festival. Também trago aqui pra vocês uma informação muito importante que ela tem que ser enfatizada nos dias de hoje, que me deixou também muito feliz em saber, é que o Primavera foi um dos primeiros festivais de música a adotar uma programação de artistas equilibrada, com 50% de artistas femininas em 2019. O que você veio ver aqui hoje? Eu vim escutar música grátis. Viver o que tem. Viver o que tem. O que tem eu também. Grátis? Grátis eu quero. Bom, então chegou a hora de vocês saberem como fazer pra entrar no Primavera Sound de graça. Uns dias antes do evento, na verdade, eles já anunciam, junto com o Kardais, que o primeiro dia aqui de Barcelona é Free Access. O que que é isso? É uma jornada inaugural. Que é como um teste, né? Então eles pegam uma banda importante, e outras talvez não muito, pra fazer um teste no festival. E eles liberam, por exemplo, hoje é dia 31 de maio. Essa entrada que a gente conseguiu foi dia 18 de maio. Você tem direito a pegar duas entradas pra entrar de graça aqui no festival. Então nessa jornada inaugural, o ingresso sempre é na faixa. Mesmo se você tiver comprado o ingresso pra ir nos outros dias ou não. A gente, por exemplo, não comprou o ingresso pra ir nos outros dias. O que eu acho fantástico, porque dá a oportunidade das pessoas usarem também desse espaço cultural que a cidade tem, sem ter que gastar milhões de euros, né? Porque no final de tudo a gente ganha em euro, mas a gente não é rico ainda. E conhecer o festival também, né? E conhecer o festival. É a minha primeira vez. Minha também. É a nossa primeira vez nesse festival. Então vamos ver qual é que é. A garrafa pode entrar, mas a tampinha ficou. A garrafa sim, sem tampa. Sim. É isso. Se você gostou desse vídeo, curte e compartilha com os amiguinhos. A gente sempre pede isso. E logo a gente traz mais novidades ou de Barcelona ou de outro lugar do mundo pra vocês. Beijo. Fui.